Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Nadia Araújo Estamos de volta com mais um contando sua história Que é o quadro onde as meninas enviam seus e-mails com suas histórias dos boy magia das arabes Se você quiser participar, manda um e-mail, não se preocupe que sua identidade será preservada E hoje eu estou bem acompanhada, né? Vocês já estão vendo uma aqui e já tem outra aqui, ó Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com essas duas criaturas por aqui nos acompanhando, tá? Vamos lá, sem mais demoras, vamos lá a nossa história Ok? Vamos lá Bota... Me ajuda Ok, vamos lá A nossa Maria, ela diz o seguinte Olá, Nadia, tudo bem? Sim, Maria, tudo muito bem Estou aqui muitíssimo bem acompanhada Estou com uma calopsita Estou com uma agapóris aqui Pedindo a Deus que eles não voem ao longo da gravação, mas vamos embora Bom, vou tentar encurtar a minha história Agora, conheci o Mohamed Ali Não, o nome do cara não é Mohamed Ali Mas como tem tanto Mohamed no mundo árabe, né? Estou já botando aqui o nome dos boy de Mohamed Ela conheceu o cara aqui em 2014 Na época, eu tinha 50 anos e ele tinha 38 Ele viu uma foto minha de rosto no Google Maps E dali em diante, ela só enviando mensagens o dia inteiro Eu não sou muito afeita a conversar com gente que eu nunca vi, não conheço Mas ele insistiu tanto que começamos a conversar Eram conversas rápidas, pela manhã e de noite Até que ele começou a prolongar as nossas conversas por telefone Pois eu não suporto ficar digitando muito tempo Eu não queria nada com ele Só que ele soube ir me conquistando Pois não me pedia dinheiro Nem fotos quentes Nada E aqui eu já vi o meu primeiro comentário Minha gente, não adianta pagar pra ver, tá? As meninas vão nessa de Não, eu não quero nada com ele É só amizade Vou seguindo Não paguem pra ver Porque no final, a conta sai cara No final, a fatura não cabe no teu bolso E a única pessoa que vai se lascar São vocês, tá? Então, não paguem pra ver Com isso aqui, não se brinca Prossegamos aqui Até o dia que ele tentou fazer uma videochamada E eu, tímida e desconfiada Não aceitei Ele perguntou por que eu não aceitei E expliquei Ele, muito calmo Falou que só queria me ver Eu, que nunca tinha feito uma videochamada Fiquei um tanto nervosa Mas, abri a câmera E ficamos ali nos olhando por um tempo E isso virou rotina Nós conversávamos em inglês E trocamos várias ideias Fotos do Egito Fotos do Brasil Fotos minhas Só do ombro pra cima Pois, pela minha fé Eu jamais me investiria com decotes Ou coisas desse tipo Graças a Deus Uma Maria com juízo no lugar Graças a Deus Uma Maria que não fica abrindo as pernas Uma Maria que não fica com decote lá no umbigo Insinuando pro cara Então, eu tenho que dar os parabéns pra ela aqui Porque nisso aqui Ela se impôs direitinho Parabéns pra ti, Maria Ele me enviava mensagem de amor Apoio, etc Porém, um dia Ele disse que era casado O que é choque pra gente Que mora aqui no Brasil Que não tem Essa cultura de poligamia Pra ele é completamente normal Porque lá no Egito A poligamia é permitida Então, ele ser casado E tá de conversinha Com outra mulher Conversinhas Puxando pro lado romântico Da coisa Pra ele é absolutamente normal Eu desliguei na cara Achando que tinha acabado por ali Nada Ele continuou me ligando Até que eu quisesse atender Eu estava gostando dele Lembra que eu falei Que não era pra pagar pra ver Lá em cima Tu falou Eu não queria nada com ele Frases depois Eu estava gostando dele Não adianta pagar pra ver Porque no final A cova não cabe no nosso bolso Tá Mas sempre orando E pedindo a Deus Uma direção Ô mulher Tu queria que direção de Deus Me diz Mas me fala mesmo Bom Eu tenho um pensamento Em relação a isso aqui Deus não se mete nessas coisas Sabe Eu penso o seguinte Deus deu ao ser humano O livre-arbítrio E a inteligência Então Há certas coisas Que eu que tenho que decidir Eu não tenho que perguntar a Deus Se é certo ou se é errado Eu tenho que parar Analisar toda a história Analisar todo o contexto Ver o que encaixa Ver o que não encaixa E aí decidir Se eu vou ou se eu não vou Nesse caso aqui Não tinha que pedir direção a Deus Tu que tinha que decidir Se isso aí valeria a pena ou não Se isso aí faria sentido Ou não Prosseguindo aqui Um dia Ele me disse que estava estressado Porque a mãe estava muito doente Com problema no coração Olha só Olha o golpe Olha o golpe Não pediu dinheiro diretamente Né? Não Diretamente não Mas indiretamente Gritou Mas eu entendi E disse que é o que eu ganho Para mim e para minhas filhas Caso venham a precisar Ele não tocou mais no assunto Mas foi se distanciando Mais uma vez Eu Aquela altura Já tinha percebido Que ele só estava De brincadeira mesmo E por conselhos de amigos Deixei ele responder as mensagens Graças a Deus Moleque Tu usou a razão Graças a Deus Porque se tu fosse na onda dele aqui Ai meu Deus Sua mãe está doente A bichinha Que pena Como é que ela está Daqui a pouco Ele estava te dando A conta bancária dele Para tu depositar dinheiro Para a mãe Que estava doente Prosseguindo Ele continuava enviando E parecia que eu estava Até bebendo Insistia no grande amor Dele por mim Só Jesus E por eu não acreditar mesmo No entanto Foi um esforço emocional É No entanto Foi um esforço emocional Que eu fiz Para o meu próprio bem Até que Vendo o seu canal Fui detectando O que você diz Dizia que eu ia dormir Mas ficava no Messenger Até tarde A tal doença da mãe O afastamento E voltas Sofri Claro Mas o bloqueei De vez Não vale a pena Uma mulher se apegar A homens assim Cortei o mal Pela raiz E me senti Muito mais tranquila Mais uma vez Parabéns Porque tu conseguiu Agir com a razão Embufar esse cara Num lugar De onde ele nunca Deveria ter saído Não é uma história Muito interessante Mas só de ter falado Para alguém como você Valeu a pena Ter desabafado Esses muçulmanos Que ficam na internet Não querem nada Só diversão Para conhecer alguém Para conhecer alguém Só pessoalmente E nem isso Tenho feito Há alguns anos Me ocupo com a família Atividades na igreja E gosto da minha companhia Beijos Maria Eu tenho dois comentários aqui Primeiro que Ela fala o seguinte Esses muçulmanos Que ficam na internet O X da questão aqui Não é a religião Do cara Não é a religião em si O problema Não está na religião Tem muçulmano Gente boa Tem O problema Está no caráter Do indivíduo Que isso aí Isso aí Independe dele ser muçulmano De ele ser cristão De ele ser judeu A gente fala muito Aqui em muçulmano Porque é mais O foco do canal É mais as histórias Das brasileiras Com os camaradas Lá do oriente Que isso A maioria São muçulmanos Mas não é que O ser muçulmano Seja o problema Não O problema É o caráter Do camarada Outra coisa Ela fala que a história Não é muito interessante Não é questão De ser interessante Mas é uma história Que vai servir Para a mulherada Ver que existem Mulheres inteligentes Que apesar De até certo ponto Se deixarem levar Pelos encantos Dos boy magia Mas dá sim Para parar Pensar Analisar E ver que o negócio Não está certo E parar por ali Então tua história Serve de exemplo sim Para essa mulherada Que ama incondicionalmente Que com dois dias Com uma semana Com um mês de contato Já está arrancando Se cabelo Na porta de um cartório Para fazer uma carta convite Para esse cara Vir para cá Ou está endoidando O cabeção atrás Da embaixada Para casar Com o cara lá Para essa mulherada Parar Abaixar o fogo E ver que Precisa Botar o juízo No lugar Certo E Vê que coisa linda Que ela fala aqui no final Me ocupo com a família Atividades na igreja E gosto da minha companhia Pronto Gostar da sua companhia Eu já falei isso aqui Em vários Em vários Em vários vídeos A gente não tem Que se apegar A essa coisa De ai meu Deus Eu preciso De um casamento Para ser feliz Eu só vou ser feliz Só vou ser plena Se eu tiver um casamento Não A gente pode ser feliz Com a gente mesmo A gente pode ser feliz Sozinho Eu não tenho Que ter uma cueca Do meu lado Para ser feliz Se eu tiver uma cueca Do meu lado Vai ser bem vinda Se for uma cueca Que vale a pena Porque não adianta Eu estar casada Só para dizer Que eu estou casada E estar com um encosto Do meu lado Só dando problema Só dando nocego Tá Então é isso meninas Maria Muito agradecida Por ter compartilhado Tua história Para quem ficou Até o final Meu muito obrigada Também E a gente se vê No próximo vídeo E nos comentários Tchau